Oi gente, bom dia! Hoje é sábado, está um dia maravilhoso, um sol, uma temperatura agradável, né? Porque não está mais aquele frio, está bem gostoso. Olha gente, eu estou muito feliz hoje, muito! Eu tenho esse pé de jabuticaba, olha, eu ganhei a muda da minha irmã, a Marilena. Era bem pequenininha, a muda, meu marido que plantou. Ai, mas a gente estava assim meio que desanimado, sabe? E passava ano, entrava ano, passava ano, entrava ano e nada de vim flor, de vim fruto. Gente, eu amo jabuticaba. Bom, o ano passado, eu fiquei tão feliz porque deu uma florzinha, uma. Mas eu achei engraçado que não veio fruto, mas eu já fiquei feliz pela florzinha. Olha gente, esse ano, vou aproximar para vocês verem a maravilha. Olha, não são muitas. frutas. Não sei se está dando para vocês verem, para mim aqui está meio embaçado, não sei. Olha gente, olha aqui, olha aqui, as flores no meu pé de jabuticaba. E está cheirando gostoso, viu? Está um cheirinho delicioso. Olha aqui, também delicioso. Olha aqui, também tem mais, ó. Olha gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, para mim está meio embaçado aqui. Depois eu vou ver. Olha, ela está assim, sabe? Um pouco num galho, para cá tem mais um pouco, olha. Olha, tem mais um pouco aqui. Deixa eu ver. Olha, para lá no meio tem também, ó. Então, pessoal, aí foi o seguinte, né? Ela estava assim, meio que fechado de galhos, né? E isso foi o ano passado. Aí, o meu marido deu uma... Podou ela, deixou assim bem aberta, né? Tirou os galhos. Aí, o ano passado mesmo, já... Já vimos, né? Uma florzinha. Agora, esse ano, pessoal, olha que surpresa. Não são muitas, né? Olha, para cá, tem mais, olha. Olha. Mas, já é um bom começo, né, pessoal? Ah, e aqui tem mais, olha. Olha aqui. Olha, que graça, gente. Olha, eu acredito que está aproximando uns 10 anos que nós plantamos esse pé de jabuticaba. Então, olha, a gente, como diz, né? Quem espera sempre alcança. É isso. Alguém me falou isso esses dias. Mostrei o vídeo do pé de jabuticaba e a pessoa... Ah, foi minha irmã. Quem espera sempre alcança. Gente, eu não acreditava que eu ia chupar jabuticaba desse pé. Mas eu acredito que esse ano eu vou, né? Ai, gente. Desculpa, viu? Eu sou tão boba. Eu... Eu fico feliz por pouca coisa. Eu fiquei tão feliz quando o meu marido que viu o primeiro, falou, vai lá ver o pé de jabuticaba. Olha outro aqui. Deixa eu ver. Ai, a hora que eu vi, eu não aguentei. Tem até um ninho de passarinho lá em cima, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. É, só que não tem passarinho. Olha, e tem flor também lá em cima. Gente, hoje é isso, tá bom? Estou compartilhando com vocês a minha alegria de ver o meu pé de jabuticaba com flores. Olha, gente, que maravilha. Tá bom? Não esqueça de dar o like, pessoal, para ajudar o meu canal a crescer. Tá bom? Você que está visitando, se inscreva, ativa o sininho. Tá bom, pessoal? Olha mais florzinha aqui. Não sei se está dando para vocês verem. Mais aqui. Olha. Meus pés de... De babosa. A loivera. Tem bastante babosa. Tem um pé de cidreira. Tá bom, pessoal? Hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Um grande abraço. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Deixa eu fechar nessas florzinhas aqui. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.